Música Durante a 26ª reunião ordinária aqui na Câmara de Campinas, a vereadora Mariana Conte apresentou dois requerimentos endereçados à Prefeitura, solicitando informações a respeito da contratação de intérprete de Libras nas escolas da rede municipal. Em um deles, a parlamentar quer saber, entre outros dados, a demanda e a defasagem de intérpretes de Libras nas escolas da rede pública da cidade. São várias reclamações que eu tenho recebido de professores, de mães, pais, familiares de crianças surdas, que estão vivenciando a falta de intérpretes de Libras dentro das escolas. O outro requerimento fala de um caso específico ocorrido na escola municipal Júlio de Mesquita. Eu recebi uma denúncia grave, que uma criança inclusive foi mudada de ano, então é uma criança que cursava a quarta série, e foi transferida para a quinta série por falta de professor do intérprete de Libras na série em que ela cursava. Então isso é muito sério, isso é uma violação. Você transferir uma criança de uma série e colocar a criança em outra série que não corresponde à série que ela deveria cursar, isso é violação de direito. Então não dá para a gente fazer gambiarra, isso é gambiarra. A vereadora quer saber quando serão contratados intérpretes de Libras para resolver a questão. Eu verifiquei que existe um concurso aberto e se existe um concurso e existem pessoas aguardando serem convocadas, eu acredito que é urgente a convocação, a contratação de mais profissionais para que a gente possa suprir essa situação, essa demanda, até para que a gente possa dar condições das crianças com deficiência, no caso deficiência auditiva, cursarem a escola. Mariana Conte lembra que o acesso à educação é um princípio básico da Constituição Federal. Tem a lei brasileira de inclusão, ou seja, várias legislações, é um tema muito recorrente aqui nessa casa, a questão da inclusão, a questão do acesso das pessoas com deficiência. Eu acho que é importante então que a prefeitura convoque esses profissionais que estão aguardando, uma vez que existe essa demanda no município.